Gente, que o mundo bolsonarista é feito de negacionismo, isso o Brasil já está cansado de saber. E esse negacionismo vem através das doutrinas do seu líder supremo, o inelegível ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Todo mundo lembra quando o Bolsonaro estava na presidência da República? Muitas vezes ele falava uma coisa hoje, amanhã ele já voltava atrás com uma história totalmente diferente. E não vem sendo diferente ultimamente sobre a relação do seu ex-ajudante de ordem, o tenente-coronel Mauro Cid, a relação entre os dois. Quando o Mauro Cid resolveu fazer a delação premiada, o Bolsonaro pouco se lixou, porque o Mauro Cid iria fazer essa delação premiada. Ele não acreditava que o Mauro Cid iria acusá-lo de alguma coisa, ele acreditava na fidelidade do Mauro Cid. Só que o Mauro Cid, cansado de ser abandonado pelo Bolsonaro e pelo clã Bolsonaro, resolveu jogar as cartas nas mesas. Começou com aquela história da reunião golpista, que o Mauro Cid falou em sua delação premiada, de que o Bolsonaro teria feito uma reunião ali com o membro das Forças Armadas, com o planejamento ali da tentativa de um golpe. Logo em seguida, o Mauro Cid faz mais uma revelação, que deixou o clã Bolsonaro enfurecido. Agora o Mauro Cid revelou que o Bolsonaro tentou ou quis esconder pessoas investigadas pela Justiça, pela Polícia Federal, lá no Palácio do Alvorada. No caso, alguns influenciadores bolsonaristas. E aí foi na veia do clã Bolsonaro. E aí, depois de dois meses que começou a delação do Mauro Cid, o Bolsonaro resolveu mudar a versão agora. Agora o Bolsonaro está negando tudo. Está falando que o Mauro Cid está inventando, segundo matéria do Jornal Globo, que o Mauro Cid está inventando acusações contra as suas pessoas para se livrar de seus erros. Vejam só o que o Bolsonaro diz. Que o Mauro Cid está criando acusações contra o Bolsonaro para se livrar de seus erros. Erros esses que foram cometidos no governo Bolsonaro. É, só lembrando que o Mauro Cid praticamente tinha o cordão minical emendado ali com o Bolsonaro. Será que o Mauro Cid errava tanto e o Bolsonaro não percebia? No caso aí até da falsificação do cartão de vacina, da venda, recompra de joias, e o Bolsonaro não sabia de nada, gente. Eu acho que isso é bom para o Mauro Cid, para ele realmente ver quem é o Bolsonaro. Para o Mauro Cid ver o tanto que Bolsonaro e o clã Bolsonaro se importam com o Mauro Cid, se ele está preso, se está solto, se está com a tornozeleira eletrônica ou não. E até mesmo os apoiadores radicais do Bolsonaro. Você não vê mais apoiador do Bolsonaro citar o nome do Cid. Assim também como do Daniel Silveira, até mesmo da Carla Zambelli. Então está aí o motivo do mundo paralelo do bolsonarismo ser feito do negacionismo, porque é o exemplo que vem do seu líder supremo, o ex-mandatário, o inelegível, o mito.